Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. A W. Tozer, um dos maiores escritores e pregadores do século XX, escreveu que, a coisa mais importante para o cristão, é o que ele pensa, a respeito de Deus, é o conhecimento de Deus, que define todas as coisas ao nosso respeito. Durante muitos anos, a teologia, foi chamada rainha das ciências, dentro dos postulados, estudados durante longos séculos, e todas as matérias, a mais bela, e a que mais se destacava, era a teologia, rainha das ciências. E dentro desse postulado, dentro dessa matéria, nós tínhamos, então, o estudo mais sublime da teologia, teologia, o ser de Deus, a teoontos, teoontologia, o estudo do ser de Deus. Esse tema, até duzentos, trezentos anos atrás, eram os temas mais pregados, nos púlpitos de todo o mundo, quem Deus é, o que Deus faz, e parece que dos últimos cem anos para cá, Deus foi tirado do seu trono, e o que se prega, é o homem, um culto, um louvor, uma pregação antropocêntrica, centrado na pessoa, e no desejo do homem, se você quer um avivamento em sua igreja, sua congregação, em seu ministério, pregue os atributos de Deus, pregue a pessoa de Deus, o ser de Deus, pois ela é o tema mais importante, da rainha das ciências, da teologia, o conhecimento de Deus, determina como pensamos, o conhecimento de Deus, determina como cremos, o conhecimento de Deus, determina como adoramos, como enxergamos a Bíblia, como vivemos, e até como entendemos, e atravessamos, as tribulações, um elevado conhecimento de Deus, nos levará, a uma vida cristã elevada, piedosa e santa, ... ou seja, o conhecimento de Deus, resume quem você é, no que você crê, e qual é a sua estatura espiritual, ... de forma que quanto mais ignorante, do ser de Deus você é, menor é a sua estatura espiritual, ... por isso que os puritanos eram considerados gigantes, bom, os puritanos eram considerados gigantes, ... J.I. Parker escrevendo, entre os gigantes e Deus, lhe diz, eles os puritanos são gigantes, nós somos anões, ... nós temos milhares de quilômetros de extensão, e dois centímetros de profundidade, ... os puritanos não, são como as sequoias, dos Estados Unidos e do Canadá, tem centenas e centenas de metros, ... são gigantes, e sabe qual é, uma das razões dos puritanos serem, uma das maiores classes de cristãos, ... que já viveram na terra, o conhecimento do ser de Deus, eles escreviam livros, de duas mil páginas, ... só de atributos de Deus, só de um atributo, por exemplo, se você comprar o livro do Stephen Sharnock, ... a bondade de Deus, tem mais de trezentas páginas, trezentas páginas escritas, só de um atributo, só da bondade, ... o conhecimento de Deus define quem nós somos, volte a estudar, pregar, ensinar, sobre os atributos de Deus, ... eu quero fazer uma série em nossa igreja, pregar os atributos de Deus em um ano, tem atributo que você nem sonha, ... você conhece santidade, justiça, amor, beleza? ... você já ouviu falar da incompreensibilidade de Deus? ... da solidão de Deus? ... os atributos, atributos comunicáveis e incomunicáveis, ... tem muita coisa para estudar desse ser estupendo, ... e hoje eu quero falar sobre um pouco disso, os atributos de Deus, o que são atributos? ... são as características que Deus arroga para si, são as características do ser de Deus, ... as qualidades de Deus, isso são os atributos, ... e os atributos estão divididos em duas categorias, atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis, ... o que são atributos comunicáveis? ... atributos que Deus tem e comunica com as suas criaturas, amor, Deus tem amor, nós também temos amor, ... comunicou conosco, ... bondade, Deus é bom, Ele tem bondade, mas Ele comunica com as suas criaturas, nós também temos bondade, ... justiça, atributos comunicáveis, ... segunda categoria, atributos incomunicáveis, atributos que só Deus possui e mais ninguém, ... onipotência por exemplo, onisciência, onipresença, infinitude, eternidade, imensidão, transcendência, ... são atributos que fazem de Deus o ser singular, único que Ele é, ... a santidade, a santidade diz que Deus, na categoria dEle, só existe Ele, quando se fala de Deus, ... nada mais pode ser comparado, nada, na categoria Deus, só existe Ele, Ele é exclusivo. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal, e acionar as notificações, ... estamos pedindo isso, por conta das novas normas do YouTube, para isso, é necessário seguir três passos, ... se inscrever no canal, ativar as notificações, clicando no sininho, ao lado do botão inscreva-se e curtir o nosso vídeo. Fazendo isso, você irá contribuir com o canal, e ajudará a levar o evangelho para mais pessoas. Deus abençoe.